Música Olá meninos e meninas, se essa é a primeira vez que você está me vendo aqui no Youtube, bem-vindo ao canal Peter Toys E se você já é inscrito no meu canal, bem-vindo de volta Nesse vídeo eu vou fazer um review de uma nova monstrinha na minha coleção de Monster High Que é a Claudine New Scare Master Ou Volta às Aulas, como ficou conhecido o nome dessa coleção aqui no Brasil Agora eu vou tirar essa caixa principal e mostrar para vocês todos os acessórios que acompanham essa doll Quem acompanha Monster High sabe que a Claudine é filha de um lobisomem E que o cabelo dela normalmente é longo e com cachos e a cor dele é castanho Mas quem que não quer mudar o visual quando volta às aulas? Então na coleção Volta às Aulas, a Claudine vem com esse super cabelo em duas cores Verde e roxo E ela vem com o cabelo cortado na altura do pescoço Muito legal né galera? A Claudine vem com um suporte preto Vem com a escovinha também preta O diário da coleção New Scare Master Ela também vem com o seu iCoffing Que é o iPhone de Monster High E com uma super bolsa Agora eu vou tirar ela dessa parte da caixa E mostrar para vocês mais detalhes Pronto galera! E agora a Claudine já está fora da caixa E pronta para receber vários elogios do seu novo penteado Na volta às aulas E aqui estão os acessórios que acompanham a Claudine O iCoffing Que é o smartphone da Claudine E também essa super bolsa E que abre E você pode guardar o iCoffing aqui dentro Bom galera Eu comprei a Claudine Na loja Seman Que é uma loja de brinquedos que fica em São Paulo E você deve estar se perguntando Poxa Peter, eu não moro em São Paulo Como eu faço para comprar uma Claudine Para a minha coleção de Monster High? É muito simples É só você clicar aqui na descrição do vídeo Que eu vou deixar o link Do site das lojas Seman Onde você vai encontrar essa super doll E muitas outras Monster Highs Para a sua coleção E se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreva Assim você pode ficar por dentro De todas as novidades Então foi isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até os próximos vídeos Um abraço do amigo Peter Tchau!